Sobe! Onde está o alicate? Está bem na boca Puxa para cá E ela já tinha levado uma fisgada aqui antes Só o Piraíba que tem ilha, tem muito dela Eu vou usá-la como isso, que é inteira Quatro quilos e oitocentos É isso mesmo Não dá dois quilos Põe aí, engata aí no dedo de baixo Não dá dois quilos Não dá dois quilos Quatro quilos e oitocentos Incluindo a... Deu meio quilo Não dá nem um quilo Dá mais? O balanço está travado então